Olha lá, mano! Mas o mundo não tem ninguém Eu era a vida sempre só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só toca-me que o meu cheiro gostou Eu te amo! É muito bom! Eu te amo! Eu te amo! Muito bem, muito bem, muito bem, muito obrigada, querida unidade, é aquilo que faz é um minipédia, pode esperar o irmão e o papai, já é isso.